Vou destacar essa pergunta aqui e tentar comentar, né? Você também pode comentar do outro lado aí. Ela diz o seguinte, ela foi a um velório e a mão dela começou a tremer. E a cabeça começou a doer. E o estômago dela ficou ruim. Bem, isso pode ter sido emoção, né? Principalmente a emoção, o encontro ali com aquele caixão, aquela coisa, né? Pode provocar isso. Emoções. Pode ser espíritos, né? Ou o espírito do defunto. Então, velório e cemitério é muito perigoso. Veja aí, espírito do cemitério, Jairos de Assis. Quando eu digo que é perigoso, é. E eu não vou nem falar mais nisso por causa da hora. Porém, pode ser essas duas coisas. É a emoção de você estar lá naquela situação. E pode ser um espírito que esteja por ali. Então, antes de você ir em uma situação desta, qualquer situação, seja um casamento, seja um velório, ou seja uma festa, ou seja, você tem que orar antes. Não vá de corpo aberto. Não vá, né? Não vá de corpo aberto. Porque se você estiver com o corpo aberto, se o defunto tiver um espírito ruim, pode até entrar dentro de você. Isso é a crença antiga. Por isso que sacerdote judeu não tocava em defunto. Não tocava. O único que tocou em defunto foi Jesus. Porque eles acreditavam que poderiam pegar alguma coisa ruim do defunto. E ao pegar ou tocar, eles tomavam vários bairros. Então, esses antigos sabiam de alguma coisa que eles não sabiam. Deixa a família pegar, abraçar, cheirar, porque a família é da mesma energia. Se você for da família, também. Mas, nessas situações de grande emoção, você deve, primeiro, entrar com o pé esquerdo, se essa situação de grande emoção for ruim. Segundo, você tem que fechar sua alma, usar um amuleto, tampar um umbigo com a moeda. No mínimo, rezar, como os antigos católicos faziam. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Três vezes, para fechar a alma. Então, se você vai para um lugar desse, você que é católico, você se benze três vezes. Por isso que o pessoal fala, se benze três vezes, menino. Porque a terceira vez é para fechar tudo. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Se você não é católico, é crente, ore. Ore a Deus. Entra com o pé esquerdo. Bem, faz as suas considerações, suas despedidas. E, ao sair, evita sair de costas. Mas, pastor, como é que eu vou sair de frente? Vou sair de costas? Você sai de lado. Você dá um jeitinho para não sair de lado. Ao chegar em casa, você tem que lavar, no mínimo, o pé. É o ritual. E, ao sair, você pode bater o pé, como se estivesse tirando alguma sujeira. Agora, não deixa a transparecer, senão, a pessoa antiga que estiver lá vai te ignorar. Você dá duas batidinhas ou três batidinhas com o pé, como se quisesse, assim, tirar uma formiga, alguma coisa. Não precisa estar. Não, você, sutilmente, você bate, e essa forma é a forma de você rejeitar a energia negativa, se houver alguma por lá. Porque tem velórios que não têm energia negativa, e tem uns que é para se lascar. Eu conheço pessoas, várias pessoas que foram para velório, né? Tenho várias histórias. Tem um cara lá que foi para um velório de uma pessoa que quase ele não conhecia. Quando ele chegou, ele detou e morreu. Outro foi e pegou o problema do defunto todinho. E o outro foi e ficou doido. Ficou abestalhado. Seja da família ou não, você tem que ter cuidado nessa área. Agora, se você não acredita nisso, tudo bem. Aí a vida é sua. Mas eu acredito, né? Só católico pode se benzer. Não, porque tem criança que fica assim, não, você acredita, não me benza. Mas não se benza, é maior. Então, eu estou dando as dicas para quem quiser pegar, tá? É claro que a pessoa ir para um velório de um ente querido, de um amigo, é uma coisa assim, que a pessoa faz questão de ir, né? Que é a despedida, né? É. Tem gente que tem uma energia tão boa, que mesmo depois de morto, até defunto ressuscita. Não está na Bíblia? Que Eliseu ressuscitou um defunto? Eliseu. Os ossos de Eliseu ressuscitou um defunto. Então, um cara desse, você podia deitar em cima da cova dele. Mas tem gente ruim. Ou tem espíritos que acompanham aquela pessoa, que pode passar. A dica que eu dou para você é, você coloca aí, espírito do cemitério, joiço de Assis. Assista de dia, não vai assistir agora não, tá? Assista de dia. Esse espírito, os antigos tinham medo. Ele é rápido, ele ataca em questão de horas. Não demora muito não, tá? Ele é definitivo. Então, e nunca ataca o corveiro. Ele nunca ataca a corveira. Incrível, né? Então, veja aí no nosso canal. Espírito do cemitério, joiço de Assis. Dá medo. Agora, essas atitudes aí, você tem que ter cuidado. Beliscões, arranhões, né? Treme, treme. Às vezes a perna, alguma coisa, né? Porque, até o ponto seguinte, veja aí que a pessoa só sobe ou vai para o paraíso depois de 40 dias, né? A pessoa tem 40 dias nessa terra ainda. Então, geralmente, as pessoas veem o próprio velório. E aí, tem espíritos também. Não é a alma da pessoa, mas, às vezes, é o espírito que acompanha a pessoa, né? Aí, existe uma possibilidade, e houve casos, tá? Da pessoa ir para o velório de uma pessoa que tinha esquizofrenia, e ficou com a esquizofrenia. Sim. E não era velho, não, tá? Gente nova. Gente de 17, 18 anos. Né? Então, assim, para ir numa situação dessa, você tem que se preparar um pouquinho. Como é que se prepara? Eu acabei de dizer. Né? Tem a questão da moeda no umbigo. Ninguém vai ver. Você bota uma moeda no umbigo e bota um esparadap. Né? Molha a moeda. Tem que molhar, tá? Moeda não é enxuta, não. Ela tem que molhar. Aí, depois, ela seca. Não tem problema. Tem que orar, rezar, pedir proteção a Deus, porque no mundo tem de tudo e mais um pouco. Tá? É. No mundo tem de tudo e mais um pouco. O velório é algo muito perigoso. Né? Principalmente, se tiver espírito no meio. Agora, como é que a pessoa vai saber? Ninguém. Crianças não devem ir, a não ser que seja parente muito próxima, né? É. Então, evitar isso aí. Principalmente, ir ao cemitério, tá? É. O cemitério é o lugar dos mortos. Então, você quer saber mais sobre isso? Como é que se protege? Como se proteger ao ir ao cemitério? Já eu estudei assim. Tem o vídeo do espírito do cemitério e tem também o vídeo que fala sobre como se proteger, tá? No velório, você se protege de uma forma sutil, sem chamar a atenção, né? Porque você tem que fechar a sua alma. Porque você não sabe o que está ali. Tá? Ok? E Deus te abençoe.